Bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas de R-Cripto número 3. Hoje eu separei 11 perguntas aqui para a gente responder. Só que antes disso, eu quero fazer uma correção aqui, um alerta. Em algum dos Tira Dúvidas anteriores, eu falei que era obrigado a declarar acima de R$ 5.000, ou a partir de R$ 5.000, na soma das criptos. E essa informação está errada. A informação correta é que cada cripto separada, você tem que declarar caso passe de R$ 5.000. Então vamos entender aqui. Pela minha explicação anterior, se você tivesse 10 criptos, R$ 550 de cada, totalizando R$ 5.500, você seria obrigado a declarar. Só que na realidade, se você tiver 10 criptos, R$ 550 de cada, você não precisa declarar elas. Só que aí entra um porém do porém aqui muito importante para você não cair em nenhum problema. Porque a lei, tudo que te obriga a declarar, tem, sei lá, tem umas 20 possibilidades que te obrigam a declarar. Se você se encaixar em uma dessas possibilidades, você já está obrigado a declarar, tá? E aí, às vezes, você tem 20 criptos, R$ 500 de cada, aí você pensa, bom, não tenho R$ 5.000 e nenhuma, não preciso declarar. Só que se você movimentar essas criptos, facilmente você movimenta mais de R$ 30.000 e isso te obriga a declarar. Ou se você vende com lucro e esse lucro tiver ganho de capital, você é obrigado a declarar. Então só cuidado com isso, tá? Esse não é obrigado a declarar, não é obrigado a colocar em bens e direitos uma cripto que você tenha menos de R$ 5.000. Particularmente, eu tenho a visão de que colocar lá só é benéfico a você. Você não está ajudando em nada o governo colocando lá, mas você está se ajudando. Porque amanhã essa cripto explode e faz 100 vezes aí, você tem um astro para dizer de onde é que veio o seu dinheiro, beleza? Então, por favor, já se inscreva no canal, ativa o sino e vamos para as perguntas aqui. Primeira pergunta é do Willy Jock. Entendi que você disse que vendendo na corretora em reais tem que declarar, mas se fizer swap com stablecoin, não. Beleza? Que eu saiba, a Receita considera venda da cripto e compra da stablecoin. E se fizer swap de stablecoin para outra cripto, ela considera venda da stablecoin e compra da outra cripto. Não estaria enganado nessa informação? Willy, não. Então, você tocou em um ponto aqui que tem legislação para os dois lados. A Receita Federal, em duas vezes, ela se pronunciou no sentido de que trocas entre criptos, seja Bitcoin entre stablecoin, stablecoin entre uma outra cripto, cripto por cripto, ela disse que você precisaria pagar nessas condições, pagar imposto sobre lucro. Só que existe um decreto. Esse decreto eu já fiz um vídeo onde eu explico no detalhe, eu vou deixar aqui. E esse decreto é mais forte que a instrução normativa da Receita. E esse decreto diz que não, você não precisa apurar lucro quando você faz uma troca entre ativos. Futuramente, mais precisamente, em dezembro de 2023, a gente vai ter uma legislação definitiva e esses pontos vão acabar. Então, você tem essas duas opções. Hoje, no nosso sistema, no Blue Crypto, a gente dá a opção de você configurar suas tributações. Tem quatro opções lá. Uma delas é se você vai pagar imposto sob permuta ou não. E aí, se você escolhe que vai pagar, a gente tem lá a parte da legislação da Receita que diz que você tem que pagar. Se você escolhe que não, a gente tem lá a legislação do decreto que diz que não. Evandro Miguel. Pensei que era 5 mil por moeda. Então, se tiver uma que vale 5 mil e outra que vale 1 dólar, tenho que declarar as duas. Isso é o que eu acabei de explicar ali no início do vídeo. Se tiver uma que vale 5 mil e outra 1, você só tem que declarar que vale 5 mil, beleza? Elinaldo Lima. Professor, tenho cripto, ações e FIIs na Ibovespa. E ações no exterior. Pode fazer meu IR? Sim, cara. O plano Meu Contador, onde a gente faz tudo. A gente faz não só cripto, mas como todas as coisas que você tiver. Cara, tem investimento em futebol, tem Forex, tem FII, tem bolsa de valores, tem bolsa no exterior, tem rendimento, tem sei lá o que você tiver. Você joga no bicho e ganha o dinheiro do jogo do bicho, a gente vai fazer o seu imposto de renda. Leandro Paes, tenho 500 reais em Bitcoin e uns 100 dólares no mercado pago desde o início do ano passado. Tenho que declarar? Pelos valores, não. Se você não tiver movimentado eles, mais de 30 mil reais em um mês, também não. E se você não tiver vendido com lucro, também não. Muito provavelmente você não se encaixa na obrigação de declarar por essas três situações. Particularmente, se você tem 500 reais em Bitcoin hoje, se você comprou ele ali por volta de 20 mil dólares, que dá 100 mil reais, você tem 0,5% de um Bitcoin inteiro em satoshis. Esse 0,5% se ele fizer... Cara, dá pra fazer 200 vezes o Bitcoin, 400 mil dólares. Se ele fizer essas 400 vezes, você teria que explicar de onde veio esse dinheiro lá no futuro. Cara, não custa nada, você não precisa fazer nada de declaração mensal. Só coloca lá em bens e direitos que você tem esses 500 reais em Bitcoin, você não vai pagar nada e isso vai te ajudar lá na frente. Hugo Bossi, beleza, Michel? Por exemplo, transformei algumas criptos em um SDT, mandei pra sua PIX e depositei para quatro contas diferentes de parentes, valores acima de 35 mil. O que a Binance pode fazer? O que a Receita pode fazer? Tinha feito pergunta? Beleza. Pra você entender aqui, ele tinha um SDT e sacou via sua PIX. Sua PIX, ele jogou esse SDT pra lá e caiu via PIX nas contas bancárias, tá? Ele mandou pra quatro contas diferentes, valores acima de 35 mil. Cada uma dessas contas, cada um dos proprietários dessas contas tem que declarar de onde veio esse dinheiro. Pode ser que cada um faça uma declaração de cripto falando que sacou, pode ser que fale que foi um empréstimo que você fez pra eles, pode ser uma doação. Enfim, vai ter que entender a origem desse dinheiro, mas tem que amarrar a origem desse dinheiro. Isso é pra que a Receita não tribute isso como uma Receita 27,5% sobre o valor que caiu na conta ou entenda que é algum tipo de fraude, tá? Sobre a Binance, a Binance não pode fazer nada, a Binance não vai esquentar a cabeça com isso, não vai nem falar nada com você sobre isso. Enix pergunta, venho dos games Play to Earn, como Axie e Bomb, no ano de 2021, por exemplo. Ano de 2022, fiz a minha primeira declaração referente a 2021 com o contador, beleza? Já que fiz um depósito e um saque mesmo depois na Binance referente aos games. Só que no ano de 2022, com a baixa das criptos e do mercado NFT, não fiz nenhuma movimentação de entrada ou saída da Binance. Gostaria de saber se preciso declarar em 2023 como seria pra declarar sabendo que estou isento? É, se você não fez nenhuma movimentação, presta atenção, se você não fez nenhuma movimentação, você não é obrigado a fazer declaração mensal. Por quê? Porque o Gcap é só se você vendeu. Se você não movimentou, você não vendeu. A IN1888 é só se você movimentar mais de 30 mil. Se você não movimentou, você não movimentou mais de 30 mil. Então você vai repetir, porque eu imagino se você não vendeu e não movimentou, suas criptos continuam do mesmo jeito. Então você vai repetir em bens e direitos o que você colocou lá em 2022. Você repete agora pra 2023. Barreto Filho, olá Michel. O IR se refere à situação de 31 de 12 do ano passado. Perfeito. De lá pra cá fiz novos aportes na minha carteira Holder. A corretora guarda essa informação da situação naquela data. Abraço. Olha só, a sua declaração se refere à situação até 31 de 12. Então 1 de 1 de 2022 a 31 de 2 de 2022. O que você fez depois do 31 de 2 de 2022 vão ser informações que vão estar nos seus estratos, nas suas corretoras, nas suas carteiras. Elas só serão declaradas na sua declaração anual em 2024, que é quando você faz referente a 2023. O que você tem que fazer em 2023 sobre o que acontece em 2023 são as declarações mensais. Gcap, quando você vender cripto, e N1888, quando você passar de 30 mil movimentado. William Moraes, parabéns pelo vídeo. Sou iniciante, tenho menos de 5 mil. Não preciso declarar as minhas moedas. Tiveram uma grande valorização e eu, se eu quiser vender, como faço para justificar e quando faço. Perfeito, você teve um entendimento muito correto aqui. Você não é obrigado a declarar porque você tem menos de 5 mil. Só que se ela tiver uma grande valorização, isso pode te gerar um problema lá na frente. Que problema é esse? Imagina só, a Receita Federal, o Michel nunca declarou cripto. Aí, em 2025, o Bitcoin bateu 400 mil dólares, as altcoins explodiram. E eu vou lá e declaro que saquei 220 mil reais em cripto. A Receita Federal vai falar assim para mim, ué, mas de onde é que vê esses 220 mil reais? Entendeu qual é o problema? Só que se eu declarar agora, mesmo não sendo obrigado, vou declarar, ó, tenho 3 mil reais aqui de sei lá o quê, de Shiba Inu, o que seja. Tenho 3 mil reais de Shiba Inu aqui e lá na frente esse negócio virar muito dinheiro, aí sim eu estou tranquilo. Eu vou só falar para a Receita, olha, lembra aquela Shiba lá que era 3 mil reais? Agora é 200 mil reais e pronto. Ganhar dinheiro não é ilegal, não tem problema nenhum, mas você tem que ter um laço de onde veio essa transação. Washington Trace, o que o governo ganha é você fazendo imposto de renda e tirando só 34 mil por mês. Você só declara e não vai dar nada para eles, não é? Cara, exatamente, Washington. Pelo seguinte, existe uma lei, essa lei, ela regulamenta o ganho de capital. E nessa lei do ganho de capital, ele diz mais ou menos assim, fala assim, olha, bens de pequeno valor estão isentos de ganho de capital, ou seja, de pagar imposto, quando alienados num valor abaixo de 35 mil reais, ou seja, quando forem vendidos abaixo de 35 mil reais. Isso não vale só para a cripto, vale para qualquer bem de pequeno valor, o bem de pequeno valor é abaixo de 35 mil, então você não paga imposto disso. E aí vamos para os exemplos aqui, você comprou a cripto por mil, vendeu por 35, beleza, você não paga nenhum centavo de imposto. Se você comprar por 34 e vender por 36, você paga imposto sobre os 2 mil, porque passou de 35, ativa o imposto. Isso vale também para outros bens, se você comprar um carro por 20 mil, vender por 35, você não paga imposto. Mas se você comprar por 34, vender por 36, você paga imposto. Márcio Rodrigues, boa noite, mestre, parabéns, você é incrível, tenho uma dúvida. Moedas que ganhei em falsetes e mineração, como devo declarar? Ótima pergunta. Falsetes e mineração, elas vêm sem custo. Você não tem custo nenhum para, sei lá, cumprir as tarefas de uma falsete, por exemplo, e ganhar tokens. Falsetes, se você não sabe o que é, é muito comum um projeto novo, ele quer divulgar esse projeto, ele cria uma falsete que é mais ou menos assim, olha, siga nosso Instagram, siga nosso Twitter, faça essa tarefa, se você fizer essas tarefas eu vou te dar mil moedas. É mais ou menos assim. E aí nisso o projeto ganha visibilidade. E mineração é mineração de cripto. E aí ele ganhou essas moedas em falsete e mineração. Só que ele precisa declarar. Então na declaração você vai colocar na descrição de bens e direitos que foram ganhas em falsetes. No ganho de capital, quando você vender, não precisa fazer agora, só quando você vender, você vai colocar com custo zero. Lá tem como você colocar com custo zero. E na instrução normativa, 1888, lá tem a opção de colocar que isso foi resultado de... Não vou lembrar o nome agora, mas tem a opção de recompensa, quando é stake, tem a opção de mineração, enfim. Tem como você colocar isso para que eles entendam que você tem essas moedas, mas foi custo zero. E por fim aqui o Denis. Olá, eu ganhei 80 mil dólares ano passado em uma pirâmide financeira estrangeira chamada Quantify. Vendi tudo os 80 mil em USDT no P2P da corretora OKX. E o dólar estava em baixa na época e deu 300 mil reais. Olha, ganhei uma boa grana aí. Recebi esses 300 mil no PIX em 4 transações, beleza? Depois usei cada centavo para comprar 2 lotes e reformei a casa. Ok. E comprei uma moto. Meu banco e o Nubank... Meu banco e o Nubank provavelmente foi onde ele fez essas transações. Acha que corre o risco de problemas com a receita? Devo ou não declarar a fonte do dinheiro desse ano? Ou simplesmente ignoro, pois não vai dar nada ou podem tomar meus bens? Denis, cara, procura um contador. Entra aqui embaixo, vai ter um link. Entra no plano meu contador. A gente resolve isso aqui para você. Por quê? Vou te falar dos riscos disso aqui. Você ganhar esses 80 mil dólares não tem problema nenhum. Zero problema. Ninguém é proibido de ganhar dinheiro. Só que a receita precisa tributar, se tiver que tributar. Ela precisa entender, se tiver que entender. Enfim, você precisa pegar esse dinheiro que está limpo e manter ele limpo. Se você pega esses 80 mil, transformou nesses 300 mil, comprou essas coisas e simplesmente ignora, como você disse aqui, você está pegando um dinheiro limpo e está sujando o seu dinheiro. Está, cara, transformando isso num dinheiro ilegal, numa coisa ilegal. Faça a sua declaração direitinho de que ganhou os 80 mil dólares, te transformou em 300 mil, esses 300 mil. Você comprou esses bens que você falou, declara tudo isso no seu imposto de renda. Cara, e põe a cabeça do travesseiro tranquilo. O que eu falo que se eu fosse você no teu lugar, entrava aqui e contratava a gente. Porque quando você contrata um contador para se responsabilizar por isso aqui, você tem a certeza de que, cara, você não vai ter mais dor de cabeça, entendeu? Cara, pelo valor, não teria dúvidas quanto a isso, beleza? E aí, se você, claro, se você quiser ter a sua dúvida respondida, você pode comentar aqui. Todo dia eu entro aqui, respondo um monte de gente, seleciono umas 8, 10, 12, sei lá quantas, toda semana. Eu vou vir aqui, vou fazer o nosso Tira Dúvidas para responder você sobre as suas dúvidas de imposto de renda de cripto, tranquilo? Um abraço, tamo junto. Tira Dúvidas